o que eu mais escuto nas minhas redes sociais que eu recebo de direto é vendedor que não consegue vender aí só de você conversar com o cara, você vê que a comunicação não verbal dele, que é a postura que ele tem em relação ao cliente, já é uma postura perdida o vendedor ele já chega no cliente com a venda perdida ele já chega desacreditado ele já coloca objeções na própria cabeça falando assim, esse projeto é muito grande pra mim, esse cliente não vai fechar comigo tem um concorrente aqui que eu sei que o nosso preço é mais caro que o dele ele já chega mentalmente pensando, sabe esse cara é muito chato o vendedor fala, esse cliente é muito chato quando você tem o propósito de ajudar as pessoas porque a objeção é nada mais é do que dúvidas que o cliente tem as pessoas, os vendedores confundem objeção com rejeição tem nada a ver existe quatro etapas no meio de uma venda tem a objeção a negociação perguntas e rejeição quando o vendedor consegue diferenciar qual que é que etapa que está da conversa ele mata o assunto agora se ele se perder nas etapas e categorizar o cliente as vezes faz uma pergunta assim nossa por que que esse equipamento é tão caro é uma pergunta não é objeção é uma pergunta esse equipamento é caro porque o inversor ele é um equipamento eletrônico que ele converte corrente contínua em corrente alternada e ele tem proteções e sistemas de monitoramento então ele tem que estar conectado à internet ele tem software software tem um monte de coisa e isso agrega valor é por isso que esse equipamento é caro é uma pergunta aí o cliente sempre responde pro cliente e ele fala ah agora eu entendi porque que é caro aí o cliente fala assim por exemplo tá mas eu vou esperar o orçamento dos concorrentes é o que a gente sempre recebe aqui viu eu vou esperar o orçamento dos concorrentes não perfeito acho que o senhor tem que esperar mesmo mas qual que é o motivo da espera o que eu te apresentei aqui não ficou claro não ficou claro ah mas eu quero comparar o seu preço com o preço do concorrento ah mas você tá querendo preço então tudo que eu te falei aqui que a gente vai fazer isso aí são objeções então isso aqui é objeção objeção é dúvida você contorna a objeção o cliente fez uma e aí entra o ser do conhecimento técnico tem se você não tiver conhecimento você não vai conseguir responder as dúvidas tem que ter aí o vendedor fala assim ah mas eu tô começando agora eu não tenho conhecimento técnico ainda traz o engenheiro junto faz o que você fez com o Bruno faz o que eu fiz com o Bruno faz parceria traz o engenheiro junto sabe porque daí você é bom de comunicação você é uma pessoa confiante tem a postura conversa legal quando o cliente faz uma pergunta técnica você fala aqui ó meu amigo responde você joga a bola pro cara perfeito entendeu mais conhecimento técnico era Érica com o tempo você adquire você não vai precisar mais do engenheiro depois de se você se focar em estudar você não vai precisar do engenheiro isso aí é só por um período de até você aprender é a muleta que você vai ter ali até você aprender então vamos lá objeção é uma outra etapa da conversa então tem a pergunta tem a objeção aí o cliente fala assim ah gostei de você gostei do teu orçamento mas não dá pra gente mexer nesse preço isso já é negociação você já superou as duas etapas de pergunta e objeção você já tá negociando daí você fala o que que fica bom pra você aqui ah eu queria chegar num valor aqui de 20 mil e o seu tá 22 cara mas por que que você quer 20 mil da onde que você tá tirando isso aqui ah porque o seu concorrente tem 20 mil me mostra as propostas então que aí você consegue fazer um comparativo exatamente e de repente o outro vendedor ofereceu geração menor exatamente daí você fala me mostra as propostas a partir do momento que você conquistou o cliente que eu vou falar disso um pouquinho mais na frente sobre você se conectar com o cliente fazer conexão você o cliente já quer fechar com você gostei de você né eu quero fechar com você mas você tá mais caro o que que dá pra gente fazer isso aí é negociação então me traz esse propósito gostou de mim vai fechar comigo vamos fechar pode ficar tranquilo que você tá fechado já que é progessol mas vamos chegar aqui na no orçamento aqui ó ó o cara aqui tá te oferecendo potência menor que a minha vamos fazer a conta aqui ó a minha geração aqui ó geração deu 1800 kWh a mês a do cara tá dando 1500 olha a minha fórmula olha quanto que dá olha a fórmula do concorrente olha quanto que dá você quer que eu chegue no preço dele não tem problema eu tiro as placas aqui do meu sistema eu vou a geração ser igual dele é só que a geração sua não vai ser suficiente você quer daqui a 3 meses você me ligar e falar assim ô neto eu preciso colocar mais placa ou você quer fazer o que eu tô te falando que vai que vai dar certo ah não eu quero fazer o que eu tô falando então você quer pagar os 22 mil mesmo vamos então aí fecha entendeu é um exemplo é isso que a gente faz mas você entendeu que a etapa que eu tô é negociação negociação aí o pessoal fala assim ah não dá desconto muito vendedor fala assim é muito palestrante de vendas fala assim desconto seu vendedor dá porque você deixa se você falar assim que é proibido dar desconto na tua empresa seu vendedor não vai dar eu já gosto de dar desconto só que eu dou desconto aonde atrelado ao fechamento da venda então o cliente chegou quero fechar com você mas você tá mais caro beleza vamos comparar aqui tá tá comparando igual banana com banana aqui então mesma coisa beleza quanto tá o meu preço aí ah seu preço tá 22 tu concorre tá quanto 21 é justo estamos orçando mesmos equipamentos tá entregando a mesma geração a mesma geração a empresa também é idônea também tem que ver se os equipamentos são tudo a gente olha tudo a gente tem um checklist lá que a gente mapeia tudo na frente do cliente vamos ver isso aqui vamos ver isso aqui tá tudo igual o meu tá mais caro realmente se eu fizer por 21 você vai fechar comigo agora vou ah eu vou né então aperta a minha mão eu vou você entendeu eu atrelo o desconto a venda eu não dou desconto assim ah eu vou te dar um desconto você não condiciona o desconto a vender só depois que o cliente toma a decisão que aí você oferece pra ele eu condiciono o desconto no fechamento no fechamento se eu não na proposta não na proposta não atualizo a proposta se eu atualizar a proposta com o preço menor o cliente vai pegar o meu orçamento e vai levar pro concorrente novo aí vira o leilão que é a pergunta que eu mais recebo ah como que faz pra não cair no leilão do cliente eu falo vocês ficam se saboneteando no negócio e deixando é só não deixar o cliente voltar o cliente veio fica fica o cliente veio ó eu quero fechar com você mas eu quero um desconto se eu te der o desconto tá fechado? eu te dou a caneta já era tá fechado tô assinando aqui e aí Bombalagem E aí ah tá fechado E aí E aí